Olha, um prejuízo de 60 milhões de reais é o que a Polícia Federal estima ter sido causado a pessoas diversas aqui no Piauí e em outros estados por falsos investidores. Eles são alvos de uma investigação e hoje foi deflagrada a operação Stop Loss com diligências também aqui no Piauí. Eu vou ao vivo com a repórter Gorete Santos, que nos traz as informações. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Tiago. A você e a todos. A operação Stop Loss, inclusive, faz uma referência a alguns mecanismos que podem frear as perdas em investimentos. Essa operação foi deflagrada para desarticular essa organização que atuava em vários estados, a exemplo daqui do Piauí e do Maranhão, com a prática das chamadas pirâmides, além de fraudes também no sistema financeiro nacional. A ordem partiu da Vara Federal Cível e Criminal da cidade de Floriano. Além da Polícia Federal, também tem o apoio nesse trabalho, o Ministério Público Federal e a Polícia Civil. Foram cumpridos quatro mandados judiciais. Duas pessoas foram presas, uma aqui em Teresina e outra em São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Essas vítimas, no estado do Piauí, Tiago, porque há vítimas também em outros estados, aqui elas se concentram principalmente nos municípios de Floriano e de Picos. Essa organização prometia um percentual de ganho de até 25% ao mês para esses investidores. Essas vítimas chegavam a depositar entre 5 mil reais e até mais de 4 milhões de reais na conta de uma empresa de fachada ou mesmo de integrantes dessa organização. Muitos deles membros da mesma família. Um percentual surreal. Viu, Tiago? Levando em consideração que 15% ao ano é considerado um ganho excelente. Aí 25% ao mês realmente não existe. Essas pessoas estão sendo investigadas e também devem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a economia popular, além de serem também acusados de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Como você antecipou, os ganhos para a organização estão estimados em 60 milhões de reais, Tiago.